Esse é o Ancapsu, e nós vamos comentar aqui a coluna do Guilherme Havashi, que está criticando o clickbait no YouTube. Ele está criticando o algoritmo do YouTube, que segundo ele, favoreceria vídeos de baixa qualidade, clickbaits para as pessoas que acabam tendo uma visualização muito maior do que as redes de televisão. A preocupação dele é, as notícias tradicionais, as notícias bem feitas por equipes profissionais, não chegam nas pessoas porque as pessoas clicam em clickbait. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Servidor Público Libertário e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, ele conta aqui o caso de uma emissora no YouTube. Primeiro ele fala como é importante, como o YouTube está crescendo. Isso a gente já sabe, cada vez mais as pessoas param de ver a televisão linear, a televisão aberta, e passam a ver o YouTube. Por quê? Porque é muito melhor, você escolhe o que você está vendo. Depois que você acostuma a assistir vídeos, escolhendo o que você está vendo, é muito difícil voltar para a televisão porque você fica sentado ali esperando aparecer a coisa que você quer ver. É realmente um negócio sem sentido, é difícil a volta. É verdade, a televisão não está morta, ainda tem muita gente que assiste televisão no Brasil, hoje TV aberta, eu digo, mas é principalmente o pessoal mais velho. O pessoal mais novo que acostuma a ver a coisa na internet, meu amigo, não volta para a Rede Globo porque é muito melhor você escolher o que você quer ver, né? Mas aí ele fala o seguinte, ele fala que a internet já matou boa parte dos veículos tradicionais de notícias. Não, toda novidade não mata os veículos. O que acontece é que os veículos são incapazes de se adaptar à novidade. Tecnologia sempre mudou as coisas e sempre as empresas, inclusive os jornais, tiveram que se adaptar às novas tecnologias. E dizer que a internet matou os veículos não, foram os veículos que foram incapazes de se adaptar a tempo, né? Enfim, o problema é ainda mais sério nos veículos de imprensa independente de médio e pequeno porte. Nos raros casos que conseguem migrar para o digital, eles são cada vez mais dependentes do dinheiro que recebem da publicidade do Google e do YouTube. Ou seja, o que ele fala é que tem um monte de veículos de imprensa independente de pequeno porte que acabam dependendo do YouTube. É, eu sei disso, eu sou um veículo de mídia aqui que eu falo que dependam do YouTube para ter a minha audiência, né? Aí eles falam aqui, independente do tamanho do veículo de imprensa, o dilema é o mesmo. Tem que concorrer com os caça-cliques e as fake news, já que a ficção e a criatividade são o limite e não a boa prática jornalista. Olha, isso aqui eu discordo. Qual que é o problema? Tem clickbait no YouTube? Tem, pra caramba, muito clickbait mesmo. A verdade é essa, o pessoal faz pesado e faz por um motivo, funciona. As pessoas clicam em clickbaits, né? Eu de vez em quando faço uns aqui, mas eu faço só de vez em quando justamente porque eu sei o seguinte, se você começa a fazer muito clickbait, a pessoa se sente enganada quando ela entra no vídeo. Ela vê a notícia, vê a informação, clica ali pra saber da informação e se sente enganada. Então é o tipo da coisa que funciona pra você cooptar pessoas novas, conseguir o primeiro clique de uma pessoa no seu canal, ela consegue bacana, mas a pessoa acaba não voltando ali, porque ela se sente meio enganada pela notícia. A notícia não é uma notícia confiável, no final das contas. Então eu acho uma besteira isso daqui, dizer que a função e a criatividade são os limites. Ok, o cara pode fazer o clickbait mais absurdo que ele achar, mas no final das contas as pessoas vão acabar fazendo, tendo relacionamentos, vendo canais que realmente sejam com aquilo que tem uma via de mão dupla. Você tem um retorno que é o que você espera naquilo ali. Confiança é mais devagar pra você crescer com confiança, mas é um crescimento mais sólido. É um crescimento de mais longo prazo. E eu entendo que muita gente ainda tá entrando no YouTube agora, então ainda tem muita gente que cai em clickbait, em fake news e coisa e tal, mas isso é uma coisa temporária, é novidade do meio. Rapidamente as pessoas vão perceber que isso faz diferença. O resultado são canais e sites de clickbait roubando a audiência e a receita de veículos jornalísticos. Não, não estão roubando a audiência, porque foi a pessoa, foi o consumidor final que escolheu. Esse é o grande problema. O grande erro que eu acho que o cara comete aqui é de tentar comparar o YouTube com um veículo tradicional de mídia. E não é a mesma coisa, porque é o usuário que decide. E isso é muito importante, porque é isso que faz o usuário preferir o YouTube do que a TV aberta. O fato de ele poder escolher qual notícia, qual canal ele vai assistir, qual vídeo ele vai assistir. Se ele toma decisões erradas, o cliente sempre tem razão. Ele é o cliente final da notícia, ele é a pessoa que quer assistir a notícia. O cliente tem sempre razão, não tem outra alternativa. Esse papo de achar, não, porque a minha qualidade é nota 10 e coisa e tal, então o cliente tem que comprar comigo. Não, não existe isso. Em qualquer mercado você tem isso, você tem carros de boa qualidade, que custam caro. O cliente pode querer esses carros de boa qualidade, podem comprar esses carros de boa qualidade. E vocês tem carros mais baratos, que o cliente pode preferir o carro mais barato também, porque ele não quer gastar tanto dinheiro. Quem decide o que ele quer é o cliente, não tem que o cara dizer que não, que o jornalismo é de qualidade e coisa e tal. O que ele está reclamando é o seguinte, é porque esses jornalistas dessa mídia tradicional socialista, eles tinham basicamente o monopólio da coisa, porque como é que alguém ia criar um jornal do zero antes da internet, antes do YouTube? Era muito difícil você ter um jornal que tivesse um alcance real. Agora não, agora todo mundo está na concorrência. O que começa a acontecer? Acontecem pessoas que fazem coisas melhores do que a Rede Globo, melhores do que os jornais tradicionais. Ele está reclamando de concorrência de pessoas que acabam melhorando, tendo mais audiência que a Rede Globo. Então ele fala aqui, ele dá um canal específico aqui, o TV News no Ar. O TV News no Ar está aqui, tem 1.6 milhões de inscritos, e é o clássico canal de clickbait. Olha aqui. Infelizmente, bebezinho de Cláudia Raia com apenas um mês e coisa e tal, dando a entender que morreu, mas não necessariamente. Luto na Globo, acaba de falecer o autor da escolinha, não sei o que lá. Acaba de ser confirmado, não sei o que lá. Bota o Lula com a coisa de cadeia aqui. O pessoal adora o Lula ser preso. Enfim, um monte de notícias de coisas que aparentemente foram mortes e coisa e tal. O nome do Lula aparece no escândalo das joias e coisa e tal. Enfim, é clickbait isso aqui, não tenho dúvida. Repara que o cara tem uma visão mais ou menos similar à minha, que ele fez um vídeo a 2 horas, 4 horas, 5 horas, 7 horas, 9 horas, 23 horas. Ou seja, ele também faz um monte de vídeos por dia. E aquilo que eu falei pra vocês, o pessoal usa clickbait por quê? Porque funciona, as pessoas clicam nisso daqui. Mas eu prefiro não usar esse tipo de expediente, porque eu prefiro confiar numa relação de mais longo prazo com o meu ouvinte. E se você olhar aqui o sucesso da TV News no ar, aqui no site Social Blade, de fato, que eles têm 87 milhões de visualizações nos últimos 30 dias. Isso é um número considerável, é um número muito bom. Aqui, a Jovem Pan tem 72 milhões. Eles têm mais do que a Jovem Pan, com click, com clickbait. A TV Globo no YouTube, que lembra, a TV Globo no YouTube, o YouTube é um pedacinho pequenininho da TV Globo. A TV Globo tem audiência em um monte de outros lugares. Mas no YouTube, ela tem 37 milhões de views por mês. Então, assim, eles têm muito mais do que o YouTube. E só pra comparação, botar o meu aqui, eu tô com 12 milhões, mais ou menos, de visualizações por mês. É bem menos do que eles, mas olha só. Pra eu, que tô aqui na minha casa, com um negócio que eu montei aqui no meu quarto, esse estúdio meu aqui pra gravar, tá concorrendo com a Rede Globo só 4 vezes menos do que a Rede Globo, brincadeira. A capacidade que o YouTube tem de realmente replicar o conteúdo, né? E aí eles estão reclamando que os jornalistas, tipicamente, não conseguem uma visualização tão boa assim. E daí eles falam aqui sobre as manchetes de clickbait, coisa e tal. E eles entrevistam o cara dessa TV, TV News Noir, e o cara é um jornalista, já produziu vários documentários premiados e coisa e tal. E ele fala o seguinte, não, o problema é que você tem que ter uma linguagem mais popular. E ele fala o seguinte, que o grande erro da maior parte dos jornalistas é fazer jornal, fazer notícia, como se fosse na mídia tradicional. E isso realmente, eu já falei, é diferente, o YouTube é diferente, não é a mesma coisa. As pessoas esperam um contato personal, personalíssimo, né? Você conhece a pessoa do canal ali, isso é uma coisa importante quando você faz vídeos pro YouTube. Você pode reparar, quando você vai nos vários canais, você espera a pessoa daquele canal ali, né? Então, é diferente do Jornal Nacional. O Jornal Nacional é uma equipe que faz um negócio totalmente impessoal e coisa e tal. E, no final das contas, outra coisa que ele diz aqui é o porquê que ele tem sucesso, né? Porque ele fala o seguinte, que essas outras televisões, como a CNN, ou a Jovem Pan, ou até a Globo, a maior parte delas pega o conteúdo que elas produzem para a televisão tradicional e coloca no YouTube. E ele não, ele faz o conteúdo para o YouTube. Ou seja, ele já faz com toda a visão de receber, né? De chegar no YouTube. Então, faz todo sentido no mundo. O cara tá certo. Ele tá atingindo o público dele com o canal dele e tá tendo sucesso com isso. Excelente. E tal pessoal jornalista aqui, jornalista de verdade, de qualidade, reclamando. Por quê? Porque estão chateados com a falta de interesse das pessoas nas notícias que eles produzem. Mas por que as pessoas não interessam no que o jornalismo, digamos, de verdade faz? A primeira coisa a gente já falou, esse pessoal tende a fazer jornal como era na época da televisão. E não é isso que as pessoas buscam. Outra coisa, tipicamente esse pessoal tem tendência à esquerda e no YouTube a maior parte das pessoas é direita ou libertários ou menos tendentes à esquerda no final das contas. Não tô dizendo que só tem a gente da direita aqui, lógico, tem muita gente da esquerda aqui, mas a maior parte do público se enquadra nisso, né? E o que acontece o cara que faz um jornal com ponto de vista de esquerda que defende Lula que não sei o que lá ele acaba sendo excluído do meio, acaba tendo menos visualização, né? É o que eu falo, muita gente atribui o problema ao algoritmo do YouTube. Mas esses pessoal estão errados. Por quê? Porque o algoritmo do YouTube tudo que ele faz é entregar pra você um vídeo que você queira ver. Ele quer botar na sua página inicial um vídeo que seja algo que você tenha interesse pra você clicar e continuar no YouTube porque quanto mais vezes você clicar no YouTube mais propaganda você vê mais todo mundo é remunerado nesse negócio. Então, qual que é o problema desse pessoal? O problema é que o vídeo que ele produz não tem qualidade, o pessoal não tem interesse de clicar naquele vídeo. Eles estão fazendo um vídeo para uma outra época, um outro canal, não é para o YouTube, né? Então, fica esse problema porque o YouTube tá crescendo cada vez mais, tá se tornando cada vez mais relevante e muito pouco tempo vai acabar mais relevante do que a própria televisão tradicional e fica esse pessoal dolorido porque, ah, eles não clicam no meu vídeo, o algoritmo tá errado. Não é o algoritmo, é o público. O algoritmo só faz atender ao que o público quer. Se o algoritmo recomenda o seu vídeo e as pessoas não clicam, não adianta nada, não adianta botar, o YouTube faz isso de vez em quando, bota todas essas televisões sérias, televisões tradicionais lá no topo da página e eu não clico em nenhuma delas porque quando eu tô no YouTube eu não quero ver notícia em pessoal como fazem esse pessoal, eu quero fazer a experiência do YouTube, a experiência que todo mundo gosta. Então, no final das contas, é isso, esse pessoal, o erro deles é esse, é tentar encarar a internet como se fosse a mídia tradicional num outro formato. Não, é outra coisa totalmente diferente. O fato do usuário escolher o que ele quer ver muda tudo. Enquanto esse pessoal ficar achando que o YouTube tá errado, não porque o YouTube despreza conteúdo jornalístico original e coisa e tal. Estão falando, por exemplo, eu aqui, tô lendo uma notícia pra vocês dele, tô comentando em cima dessa notícia. O YouTube despreza conteúdo jornalístico tradicional, não, sabe o que acontece? O conteúdo jornalístico original, aquela pessoa que descobre a notícia, acabou, não existe mais. Qualquer notícia que você quiser, você vem aqui no Twitter, e você vai ver dezenas de notícias em primeira mão de pessoas que testemunharam o que aconteceu e explicando a coisa e coisa e tal. Ou seja, você ter notícias, você tem de graça. A notícia não tem mais valor, não tem mais dinheiro. Por quê? Porque ela virou open source. Todo mundo tem acesso à notícia automaticamente. O que continua valendo no jornalismo hoje em dia? É a editoração e o comentário, que é o que eu faço aqui. O que é a editoração? É você separar as notícias que realmente interessam para o seu público. O meu foco é o público libertário. Eu sei que tem gente que me assiste que não é libertário, mas não tem problema. O meu foco é o público libertário. Então eu escolho as notícias que uma pessoa libertária teria interesse de ver. E a outra coisa é o comentário. Eu pego a notícia do cara aqui, eu não estou só lendo o que ele escreveu aqui. Eu até explico o que ele escreveu, mas eu dou o meu comentário em cima disso daqui para justamente colocar o ponto de vista libertário nessa história. E é o que eu digo. É a informação descentralizada e distribuída. mudou tudo. Enquanto esse pessoal insistir no modelo antigo, vão quebrar a cara. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. Tchau.